Mais de 13 bilhões de reais vão ser repassados ao médio produtor na próxima safra. São recursos para custeio, investimento e comercialização. Um investimento quase 20% maior que o da safra anterior. Nesta área de 450 hectares na região agrícola do Distrito Federal, este gaúcho cultiva milho, sorgo e soja. E ainda cria em confinamento ou parabate cerca de mil cabeças de gado. Nos próximos dias, ele deve colher cerca de 120 sacas de milho por hectare da safrinha, plantio oportunista que aproveitou as últimas chuvas. Para a próxima safra, seu Adhemar já está com dinheiro garantido. Ele pegou um empréstimo de 300 mil reais para investir em custeio, adubos e sementes. E espera uma colheita maior. Vai uns dias também colhendo a safrinha. O milho, a gente espera em de 100 a 120. O sorgo, nessa faixa de 100 também, ótima. O plano agrícola e pecuária deste ano disponibiliza, só para um médio produtor como o seu Adhemar, mais de 13 bilhões de reais para investimento, custeio e comercialização. Este valor é quase 19% maior que os recursos disponibilizados para esses produtores na safra passada. Nos últimos 10 anos, o volume de créditos concedidos aos médios produtores do país cresceu mais de 16 vezes. Os recursos concedidos passaram de 650 milhões de reais na safra 2002-2003 para quase 11 bilhões de reais em 2012 e 2013. Já as taxas de juros caíram e o resultado foi o aumento da produção agrícola brasileira. A agricultura passou de 162 milhões de toneladas para uma previsão de 184 milhões. Isso mostra que os programas do governo federal estão no caminho certo, alavancando justamente quem produz e dando a ele subsídio e também segurança em termos de crédito e também em termos de investimento e de comercialização.